Olá pessoal, eu sou a Helena Brasil, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho aí, olha, para receber todas as notificações dos meus vídeos, deixe seu like para fortalecer o meu canal. Desde já eu agradeço a todos vocês de coração. Pessoal, o apresentador Raul Gil estava passando a quarentena no sítio dele lá em Itu, porque ele é do grupo de risco, ele tem 82 anos, então ele estava passando lá longe da cidade grande, mas não estava livre das fatalidades, ele caiu das escadas lá no sítio dele em Itu, ele fraturou duas costelas, quebrou duas costelas e desviou mais sete costelas. Isso aconteceu, gente, no dia 12 de abril, que foi no domingo de Páscoa, mas só agora saiu essa notícia, ele está internado, mas ele está longe ali das pessoas com esse Covid-19 lá no Albert Einstein. Mas é um mau momento, né, gente, para se ser internado nesse momento de pandemia, né, então já faz sete dias que ele está no hospital. O filho dele, o Raulzinho, que é esse que vocês estão vendo aí na foto com o pai, disse que é uma dor muito grande, mas que ele está estável. Raul Gil postou nas redes sociais dele esta foto aqui que vocês estão vendo, dizendo que ele agradece a todos os seus fãs que oraram por ele, que ele está bem melhor e que em breve ele estará gravando novamente o programa dele. Tá aí, gente, ele estava lá na fazenda dele em Itu, mas caiu da escada e sofreu esse acidente, mas está estável. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.